Segunda, dia 1º, uma turminha que não tem medo do perigo. Amigos inseparáveis vivem as mais divertidas aventuras. Se você viu, vai ver de novo. Se não viu, dá aí a sua chance de ver a minha novela, a nossa novela, o Diário de Daniela. Está de volta, segunda, dia 1º, às 2h30 da tarde, no SBT. Está de volta, segunda, dia 1º, às 2h30 da tarde.